Fala, galera, eu sou o Alexandre Calari e hoje eu tô aqui nesse vlog pra trazer uma indicação de livros pra vocês, gente. Eu, particularmente, sou muito fã de biografias. Eu gosto de ler boas biografias. E todo tipo de biografia que você possa imaginar. Da Titiolina ao Arnold Schwarzenegger. Do Bear Grylls ao Pink Floyd, que eu tive, inclusive, o prazer de traduzir. Traduzir a biografia do Pink Floyd, do B.B. King e do Iron Maiden, a biografia oficial do Iron Maiden e todas as preditoras generais. Assim como trazer a biografia do Alan Moore e do Neil Gaiman pra Mythos. E até a biografia do Silvio Santos, que foi, aliás, um barato. E o ano passado, vocês lembram daquele, quem acompanhou Pipoca vai lembrar desse vídeo, teve um amigo secreto da Amazon. E a Raquel, um abraço pra Raquel, escolheu aí alguns produtos pra gente. Na minha mão caiu justamente a biografia do Philip K. Dick, que é essa daqui. Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Lançamento da Aleph Editora, que, aliás, vem fazendo um trabalho maravilhoso com o Philip K. Dick, resgatando toda a obra dele aqui no Brasil. E você pode se perguntar, Philip, quem? Quem é esse cara? Se você não atinou o nome à pessoa, ele é o autor, o escritor, responsável pelo Blade Runner. E tá aí chegando o segundo filme do Blade Runner. Se você nunca assistiu o Blade Runner, pra mim, uma das cinco, fácil, uma das cinco maiores ficção científica de todos os tempos. Eu coloco ele lá ao lado do Alien, ao lado do 2001, talvez mais uma ou outra. E eu acho Blade Runner simplesmente incrível, obra-prima do Ridley Scott. E o Philip K. Dick também fez outros grandes livros, como O Homem no Castelo do Alto. Tem outros filmes adaptados da obra dele também, como O Soldado do Futuro, com o Kurt Russell, bem bacana. Mas, enfim, vamos falar sobre essa biografia. Essa biografia é do Emmanuel Carrere, um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Mas pra mim não importava muito, porque quando eu vi que era a biografia do Philip K. Dick, falei, caramba, vou adiantar minha leitura, passar na frente de outras coisas, e vou ler, porque eu tenho muita curiosidade sobre a vida dele. Tem um filme que se chama Waking Life, que é um filme incrível, incrível, em que no finzinho do filme, eles falam um pouquinho sobre as crenças do Philip K. Dick e toda a loucura, ou possível loucura, vai saber quem é louco, quem não é, que envolveu ele nos últimos anos da sua vida. Ele supostamente acreditava, acreditava realmente que a gente estava vivendo dentro de uma Matrix, tal qual é mostrado no filme. E eu falei, caramba, será que esse cara era pirado assim e tal? Peguei a biografia e comecei a ler. Primeiro, o texto está incrível, está muito bom. Essa edição que eu recebi aqui não é uma edição capa dura, eu acredito que não tenha, mas ela é bem caprichada, bem bonita, com uma diagramação arejada, assim, você não se sufoca na leitura, não tem nada espremido, uma tonalidade bem bacana do papel, que também não te cansa os olhos, dá para ler várias páginas, não é aquele papel esbranquiçado, que dali um pouquinho o olho começa a ficar cansado e tal, aí você tem que dar uma parada. Então a Aleph está de parabéns por todo o trabalho gráfico que eles fizeram, pelo texto maravilhosamente traduzido, um texto bem difícil, porque a escrita do Emmanuel Carreri é um pouco empolada, ele vai narrando a biografia do Philip K. Dick, não como se fosse um biógrafo mesmo, pelo menos da maior parte dos livros que eu traduzi, mas em vários momentos parece que é um romance de verdade. Ele vai narrando os acontecimentos na vida, e ele vai inventando diálogos, e fazendo o Philip K. Dick conversar com as esposas dele, com os editores, com sei lá quem e tal, e ele vai narrando como se fosse um romance. E de repente, ele próprio faz algumas inserções em que ele conversa diretamente com o leitor. Então, eu como biógrafo tomei a liberdade de fazer isso, isso, isso e tal, e eu acho isso, isso e aquilo outro. E aí você volta, você lembra que está lendo uma biografia. E ele fala, em alguns momentos, essa parte eu deduzi pela obra dele, XY, aqui é um texto literal das cartas dele, e aí de repente, de uma forma muito orgânica, tudo volta a ser um romance, novamente, que vai sendo narrado. Adorei a maneira como Emmanuel fez esse texto, achei brilhante. Vai lá desde o momento que Philip K. Dick nasce, é uma criancinha e tal, narra os problemas dele de infância, ele teve uma irmã que ele perdeu, que foi um trauma eterno na vida dele, e assim, narra muito a relação dele, os problemas dele com remédios, ele era um hipocondríaco, viciado em remédio pra caramba, tudo isso acarretou também. As paranoias dele, você não sabe se ele é paranoico, se ele é esquizofênico, o que ele é, ele começa a inventar um monte de história na cabeça dele, que ele é perseguido pelo FBI, e várias das coisas que ele acredita, acabam acontecendo, incrivelmente, e aí todo mundo achava que ele era louco em alguns momentos, e as coisas acontecem, cala a boca de todo mundo, é uma baita de uma doideira. Aí chega um certo ponto, em que ele simplesmente começa a achar, e eu vou abrir esse jogo aqui pra vocês, gente, porque não é o ponto fundamental da biografia dele, mas ele começa a achar que ele não é um escritor, que na verdade ele é um profeta, e que essas coisas que ele está escrevendo, estão sendo ditadas pra ele de alguma maneira, ele está transcrevendo algo que é uma mensagem fundamental, que tem que ser passada pra toda a raça humana. Ele é tipo um novo João Batista, que está anunciando a chegada de uma nova era, e os livros dele são tipo um novo testamento. Gente, sem brincadeira, o cara começa a acreditar nisso, e ele começa a embasar a opinião dele de várias maneiras, lógico que a gente é capaz de embasar qualquer coisa que a gente queira. Hitler embasou o nazismo, e as pessoas acreditaram. Então, ele cria essa história na cabeça dele, ele acredita nela, e ele leva ela adiante. E mais, ele começa a acreditar que existe algo, Deus, talvez, que é o que ele chama de programador, e que está lá fora, e que olha pra gente pra cá, que estamos numa espécie de matrix, e essa matrix está funcionando de que maneira? Que coisas levaram ele a ter essa percepção? De onde surgiu essa ideia? Não posso mais contar, gente. Porque daí em diante eu começo a estragar as surpresas, e realmente você começa a se envolver no livro, e vai sendo surpresa atrás de surpresa. E o cara parece um baita de um maluco, mas você não consegue deixar de gostar dele. Olha, um livro que está de parabéns. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Ele declarou essa frase num discurso que ele fez na França, diante de centenas de pessoas, quando ele revelou essa história dessa crença dele, dessa situação, dessa condição da raça humana. E o Philip K. Dick se transformou ao longo dos anos num autor super cult. Se você nunca leu nada dele, compra essa biografia, mas compra também o Blade Runner, o Homem no Castelo do Alto, o Labirinto da Morte, o Ubik, qualquer outro livro dele, são livros de extremíssima qualidade, é top de ficção científica, que talvez algumas pessoas me cruzifiquem, mas eu particularmente coloco no mesmo nível do Asimov, talvez até mais. Eu acho que ele é um cara ferradão, assim, na linha de um Matheson, saca? Pelo menos pelos meus gostos pessoais, no Richard Matheson. É um cara muito, muito casca grossa. E eu sou fã dele. Eu tinha livro dele espalhado na minha coleção de livros, tinha livro dele lançado por tudo quanto era editor diferente, mas como a Aleph vem fazendo esse trabalho, eu venho trocando todas as minhas antigas edições pelas novas que eles fizeram, que está maravilhosa. Dá uma chance. Não é literatura fácil, é uma literatura bem difícil. Você lê Filipe Kedic com os dois olhos abertos, arregalados, e o tempo todo refletindo sobre o que ele está querendo dizer. Mas é uma leitura ao mesmo tempo recompensadora. Conheça a biografia do cara, estamos deixando o link de compra aí via Amazon, desse e de outros livros. Se você comprar pela gente, ajuda o canal. Aproveita, quer ajudar o canal? Se inscreve, compartilha nosso vídeo, né? E vamos lá. O ano está só começando, gente. E vamos lá.